Olá gentita, se lhes gostaria ver mais conteúdo de La Seleccione Peruana no Dudem e subscrebir-se a este novo canal. E o cruzado para aliás, golazo! GOOOOOL! ...quatro, Piches contra Ataca Perú, Guerrero, atención está la oportunidad, el primero del partido, el primero del partido, Guerrero, Guerrero, gol peruano, gol de Perú... GOOOOOOOL! Gol peruano Gol de cerveza cristal Rabanal para tirar o centro A bola no área Não espera José Carlos Ramírez para dar Ramírez Golazo Golazo Gol 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 Un servicio E o Guilherme Gávila Marinho vai arrematar Um gol Espectacular Marinho vai arrematar